Hoje, mais de 40 milhões de crianças e jovens fazem as refeições nas escolas. Boa parte do alimento vem direto do campo e garante energia na hora de aprender. As agricultoras da Cooperativa do Vale da Esperança, um assentamento da zona rural de Formosa, em Goiás, e os alunos da escola municipal Leãozinho não se conhecem, mas tem um laço em comum. É que a Cooperativa participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar e entrega para a escola, além das poupas de frutas, abóbora e mandioca toda semana. A gente se sente bem, sabe que ela vai tomar um suco da fruta natural, sem química nenhuma, né? Naturalidade aí, a gente se sente muito bem com isso. Sabendo que elas estão lá, à espera desse suquinho que chega lá, à espera do pãozinho caseiro também que chega, né? E os outros produtos que a gente sabe que vai saudável para eles. A gente vê que eles têm o maior carinho em preparar o lanche para as crianças. Desde 2009, a lei determina que 30% dos recursos de aquisição de mantimentos da merenda escolar sejam usados para a compra de produtos da agricultura familiar. No cardápio do almoço de hoje, estão aqui os produtos da Cooperativa Vale da Esperança. A mandioca dá mais sabor ao caldo de carne e o suco de tamarindo já está pronto para ser servido às crianças. Esse suco mesmo aqui é muito bom. Eu tenho um gostinho, um pouquinho azedinho, mas é bom, é gostoso. As repissões são muito gostosas. O meu prato de pejilé é esse, arroz, feijão, salada e mandioca com carne. A escola oferece ensino integral e, por isso, os alunos tomam aqui o café da manhã, almoçam e lancham com produtos da agricultura familiar. Com a alimentação garantida, as crianças estão preparadas para as atividades extras. Elas têm aulas de dança, de canto e reforço em matemática e português. E na cooperativa, além da satisfação de contribuir com a saúde das crianças, a renda extra faz diferença. Dá para a gente, na nossa sobresistência da casa, comprar nossas coisinhas de casa. Já consegui comprar minha máquina de lavar roupa, o meu fogão a gás que eu não tinha, essas coisas assim. LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL